Aqui vou eu para a costa, aqui vou eu cheio de pica, o tempo não está porreiro, por isso eu vou para o barreiro. Pois é, meus amigos, solo rider convosco, para quê? Mais um vídeo! Hoje vou almoçar fora, não me apeteceu fazer almoço, ando feita uma meretriz muito fina, ando feita uma meretriz muito fina, o tempo está ao que vocês podem ver, ranhoso que dói, mas pronto, é assim. Este vídeo era para ter sido feito logo de manhã, mas não dava, estava muito a nevoeiro, e então que eu não consegui sair de casa, sei que tivesse um tempo um bocadinho mais aberto. Aqui sempre na bela, majestosa, ponto António Oliveira Salazar, ou 25 de Abril, ou Sobrotejo, como vocês queiram. Hoje estamos no segundo episódio do Tempo dos Mais Novos, mas eu vou almoçar ao barreiro, pois não sei onde é que vou. Bom, é um vídeo para dar continuidade ao separador de tempos dos mais novos, porque me apercebi que o vídeo feito para o Master Mic resultou bastante bem. E como resultou bem, e esta malta precisa de ser apoiada, hoje vamos dar a conhecer um outro MotoVlogger, daqueles sete, que agora já são só seis, porque um já está feito. Vamos dar a conhecer um outro MotoVlogger, mas para isso, pá, de fogo, eu fazer estas merdas assim não está com nada. Tenho luvas, trouxe uma cábula no bolso, sobre tudo aquilo que eu quero falar sobre este MotoVlogger. Deve ir ali para a região de Palmela, primeiro vou almoçar, vou a visitar um amigo meu, tem uma pastelaria no barreiro, e depois vou em direção a Palmela. Ou não? Ou não? Só raio, só larraida, deixa-te lá dessas coisas, pá. Bem, já estamos aqui a acabar a atravessar a ponta sobre o Tejo, agora vou a trocar as baterias das câmaras, que é para começar... Isto é um spoiler só para coisas, se vocês ficarem assim naquela... Ah, e tal, e... Quem é o gás? Quem é o gás? Quem é o gás, craque? É um chaval novo, está aí, e tal, que até faz umas cenas engraçadas. Já vamos falar dele. Bem, então, vamos lá, começar pelo princípio, já fiz aqui um disclaimer, um spoiler sobre canais e não sei o quê, e agora vamos falar sobre a quem, a quem se dirige este vídeo hoje. Este vídeo dirige-se a um rapaz, ali na casa dos seus 30, 40 anos, penso eu de que, penso eu de que, não tenho certeza, que tem um... Iniciou-se agora, na área do mundo do Motovlog, o seu nickname, ou o nome do canal, eu penso que tenha que ver com uma terra, ele ser o Raider lá daquela terra, mas o nome dele tem que ver com uma terra, que existe aqui na margem sul, que é a terra, pronto, que dá nome também parcialmente ao canal dele. Há-lhes vedas, mas ele não é o Alhos Raider, ou o Alhos Biker, não... É, passa lá. É daqui da margem sul. Atualmente, ao que parece, está sediado no Barreiro, mesmo no Barreiro. O rapaz é daqui do Barreiro. O que ele faz na vida, não sei. A moto em que se passeia, é uma KTM 890 Adventure, que ele batizou como sendo a Laranjinha. Iniciou-se há pouco tempo, nesta lida dos Motovloggers, e à data de hoje, que eu estou a gravar este vídeo, tinha... 23 vídeos publicados, e 82 subscritores. é um daqueles canais que eu mencionei no vídeo anterior do Tempo dos Mais Novos. O canal em si está bem conseguido, percebe-se que está a fazer a aprendizagem da forma correta, e já se salvaguardou de um outro canal, também que irá ser uma surpresa no futuro, que eu vou comentar, que eu vou falar sobre ele, porque este canal, é pá, é muito bom. Bem, tem uma edição que é brutalíssima. O point of view da imagem é interessante, é um ponto de vista mais baixo, mas ele também tem uma moto que lhe permite esse tipo de coisas. Este não. Este é uma moto a calmarona, maior que a minha, portanto, mais potente que a minha. Penso que seja uma KTM 890 Adventure, batizada de laranjinha. O rapaz apresenta duas coisas que eu aprecio num canal, e uma delas eu não tenho no meu, que é ser um gajo organizado, de forma nenhuma. São desorganizados para limar a água, mas sei sempre onde é que as coisas estão. O equipamento com que ele se inicia é com uma GoPro 11, embora agora já lhe metesse mais uma câmera, reciclo uma câmera, os microfones vai muito naquela base à Salo Rider, compras em consciência. E o material é visto dessa forma, é comprado em consciência, ou seja, o melhor ao melhor preço. Claro, na imagem, tudo a favor, aí é de meter a carne toda no lançador e no áudio, a mesma coisa. Mas, ele fez a coisa de uma forma engraçada. consegue ter, consegue ter boa qualidade de áudio com o mesmo tipo de microfones que eu tenho. Ele tem uns de ama, que lhe devem ter custado para aí 10 paus cada um, eu tenho uns de linha branca, sem ser de ama, eu vou-vos dizer, não digam nada ao motovlogger. Custaram para aí 13 euros, que eles vão... Isto é um segredo só nosso. Entretanto, ele... houve um vídeo que ele fez, que ele foi quando ele apresentou o setup, é um setup que não é excessivamente caro, não, tirando que sinto que a peça maior e a peça mais cara, que conta mais para o orçamento, é efetivamente a GoPro, todos os periféricos estão muito também esgalhados. É aquele sistema de compras à Salo Rider. O melhor, ao melhor preço, não é filmar com Galaxies ou com iPhones, não. É GoPro, ou DJI Osmo Action, aí sim temos a carna... Há uma outra máquina, também boa, claro, não sei como é que está a evolução dos tempos dessa marca, até agora. Vamos a falar da Xiaomi. E a Xiaomi, há uns anos atrás, a par da SJ Camera, uma série concorrente das... era uma série concorrente destas marcas também. E ele diz assim, ah, e tal, tenho aqui uma máquina que estava aqui com problema e agora consegui resolver. E o engraçado foi, é que ele, quando faz o vídeo da DJI, da DJI nada, o vídeo, a utilizar duas câmeras, é pá, aquilo ficou logo diferente, porra. Deu logo outro ar à coisa. e funcionou, e funcionou bem. Estás-te parabéns. Já te deixei a comentária no vídeo. Entretanto, ele, o canal em si, a barca, ou seja, não é um canal fechado, não é um canal fechado, num nicho, num tema. É um canal aberto, aberto, isto é, quando digo um canal aberto, é um canal que lhe permite discutir qualquer tema. Eu próprio estava a pensar qual é que era o rumo que o canal ia tomar, mas depois de ver lá a apresentação e um bocadinho de mais coisas, eu acho que aquilo vai um bocadinho mais além. Eram os passeios pela zona dele, as viagens e por aí fora. Mas eu creio que ele ainda vai mais longe. Como já mostrou o setup, falou da revisão das motos, não sei se ele vai conseguir, ou se vai querer ir por aí. Que é uma área que eu para mim deixo essa área para os entendidos na matéria. Da cena dos testes de rádios. Não quer dizer que eu não os venha a fazer. Atenção. Atenção. Não quer dizer que eu não os venha a fazer. Já dizia Alcina Lameiras, não negues a partida, é uma ciência que desconheces. Alcina Lameiras, astróloga. E entretanto, eu tenho visto, ele para já interage com a comunidade, interage com a comunidade, apoia-se na comunidade, sabe ir beber à fonte, ele sabe ir beber à fonte. E tem outra coisa, eu fiz-lhe um reparo e ele deu atenção àquilo que eu lhe disse. O Zé Varela, o V-Mix, ou o V-Max Raider, disse-lhe, olha, tens de corrigir essa cena dos movimentos da cabeça e tal, e beca, 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 beca. E ele é, pá, tenho coisa, tenho que fazer isso, e mais não sei o quê, não, 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 não. Ouviu. Sabem o que é o fazermos ao filmarmos? Com duas câmaras, temos sempre duas pistas de vídeo. E esta dica é para ti, oh rapazito, vou-te chamar rapazinho, atenção, sem desprezo nenhum, sem qualquer tipo de ofensa. Para sincronizar as duas pistas de vídeo, usa isto. Três, dois, um, vídeo. E a partir daqui fazes a sincronização. Era esta que eu te queria deixar, esta dica que eu te queria deixar escrita, mas não sei o que é que estava a passar, que não consegui, que não o consegui fazê-lo da forma como eu estava a querer levar o caminho. Este rapazinho diz que nos vídeos dele mais ou menos qual é que é o rumo que quer dar ao canal. Epá, mas não desvendo ao mistério. Mas viagens, coisa, pronto. E nós ficamos assim naquela. O que é que isto vai dar? Será vamos ter aqui o CR7 do Motovlog? Ou não? Epá, não digam CR7, mas que tem potencial. Tem. Porque tem uma coisa muito engraçada que eu gostei de ver. Já começou a copiar, entre aspas, a copiar, entre aspas, as ideias originais, uma ideia original do Outsider, que um gajo também lá para o Norte, que a mim não me interessa referir o nome, também replicou. E eu repliquei aqui a Sul. É a única que existe a Sul. mas agora já existe mais outra. Mas isso a mim não me interessa nada. O engraçado é que ele está-se a mostrar, está a trazer consistência, a média de publicação semanal, penso que seja um a dois vídeos, porque os vídeos ao todo acho que são uns 16 ou 17, pois o resto é shorts. Então lá os shorts. E para mim os shorts são daquelas coisas que eu não consumo, eu não gosto, eu não gosto de chicletes, eu gosto de vídeos com consistência e por isso também não os faço, nem TikToks, nem essas merdas. Tenho TikTok, mas não uso. Tenho Instagram, mas raramente uso. Facebook é onde eu faço a divulgação dos meus vídeos. E aqui? Ah, o rapaz está a mostrar a tal coisa da consistência, pá, e eu gosto. Começou, teve a fazer um bocadinho o caminho das pedras, não é? Por causa da edição e da melhoria do áudio. Eu vi, e pá, ele trilou um vídeo que tem um áudio muito sofrível. É pá, mas teve humildade suficiente para aceitar a opinião, corrigiu, corrigiu e já está no bom caminho. Amigos, tem um áudio espetacular. Para microfones 10 paus ou de 5 paus a coisa que o valha, é pá, eu tenho-os lá em casa e nunca os utilizei. Engraçado. Mas depois daquilo que vi se calhar foi os altos. Até por causa aqui desta curvatura aqui do capacete, onde está aqui o cabo, ele sair mais direito, ainda que ficando com a extensão, ficar melhor. Porque o... Ora então, o puto, vocês tenham muita atenção, pessoal, tenham muita atenção, já disse no outro vídeo, qualquer dia vamos ser comidos de cebolada. Este também já meteu a carne toda no assador. Anda assanhado. Começou por filmar com uma câmera logo que eu para o 11. Ah, já nem se comprou uma merda a Zeca em segunda mão. Já nem se comprou uma câmera a Zeca em segunda mão. É, logo que eu para o 11. A câmera que ele reciclou é uma Xiaomi 4K. o bicho não brinca em serviço. O bicho não anda a brincar em serviço. Agora, andava com ideias, ah, então, eu quero comprar uma Insta 360X3. Eu disse, olha, 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 tu queres ver que eu tenho que ir buscar, aliás, a minha Insta está emprestada ao Paulo Trindade, do canal do carajo. vocês querem ver que eu tenho que me tirar, tenho que meter o CR7 a jogar, ok. CR7 é o trunfo, pode lá para algo de vez em quando, não é para sempre. Pá, é óbvio que a imagem com duas câmeras é muito mais dinâmica e deixa o vídeo muito mais fluido. Não é sempre aquela cegada, ah, e tal, e coisa. É, chapa para a frente. Não, é chapa para a frente e chapa para ti. O Paulo Trindade fez aí um vídeo do Caraças, que é o final da primeira temporada e já tem, pá, aquele vídeo, a máquina é a minha que está a filmar, mas, quem tem unhas toque a guitarra? Eu ainda não, mas eu vou chegar lá. Para vocês terem uma ideia, aquela máquina foi comprada há quase um ano e pouco ou nada, pouco ou quase nada foi usada. Pronto, estamos aqui quase a chegar a rarar a terra do rapaz, do miúdo, que gajão puto, não é? O chaval é um puto, tem uma barba comprida, trata os outros por mestre, isso é que é, é respeitinho, tratar bem os anciãos, porque não é cá, tu cá, tu lá, porque isto, calma, não marcharmos juntos na mesma parada. De quem é que eu estou a falar? Com tantos spoilers ou com tantos, sim, vocês já devem estar a saber de quem é que eu estou a falar. para aqueles que não conhecem, o homem deve ser ali da baixa, não, não é da baixa da banheira, nada, devem ler a placa baixa da banheira, o moço deve ter nascido, ou é daqui da zona de alhos vedres, sarilhos grandes ou sarilhos pequenos, estamos exatamente a falar do, 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 de quem, de quem, de quem, hã, 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 sarilho raider, mister sarilho raider, salvo-te palmas para o sarilho raider, apareceu com a carne toda no assador, é, tem a mania que é, que já é velho, porque, porque tem barba, mas atenção, ainda é São Chaval, ainda agora apareceu, mas já está a meter a carne toda no assador, oh, sarilho, oldone, my friend, oldone, oldone, porque, respeito-lhe, é bonito e a malta gosta. Estou a brincar contigo, rapaz, acho que fazes muito bem, mete os velhos todos em sentido, que esta malta precisa de ser posta em sentido. Estás a entrar em bem, é um canal que eu, solo raider, recomendo, tem o selo de qualidade, solo raider. Portanto, se o solo raider recomenda, é porque o solo raider sabe que é bom. Não é por nada, é, se é bom, eu recomendo, se não é bom, é pá, não recomendo, ponto. a gente tem que se apoiar e tal, mas trazer a público o que é bom. Estamos no Barreiro, a terra onde, já tenho sido muito feliz, viemos ao Barreiro e vamos visitar a caixinha de correio do, do sarilho, raider. Não sei o nome do rapaz, mas hei de ficar a saber em tempo futuro, não agora. o interessante disto tudo é que ele apresenta uma boa qualidade de imagem, uma boa qualidade de áudio, o discurso é fluido, as ideias que estão lá, claro, nos primeiros vídeos a malta está sempre a patinar, mas isso é normal, não é? Eu já levo 200 e tal vídeos e volta e meia também, ok, ok, pá, também me acontece, não há milagros, oh porra. E então, ele tinha mostrado aqui uma imagem da marginal do Barreiro, estamos aqui ao pé da entrada, a entrada é pela estação dos barcos, havia aqui antigamente uma ponte ferroviária que ligava a estação do Seixal à estação do Barreiro que foi abaixo por um barco que bateu e o resto dessa ponte hoje em dia está em Alcácer do Sal, caso vocês não saibam, Alcácer, a ponte que está em Alcácer do Sal é a ponte que estava aqui. Já se tentou falar de fazer uma ligação pedonal ou automóvel ou o que é, entre o Barreiro e o Seixal porque faz todo o sentido. É que à volta de São Paico ia 10 ou 15 quilómetros para uma coisa que está ali daquele lado, ou seja, dá quase, isto dá para quase vir a pé na maré baixa. Faz todo o sentido fazer esta obra, epá, eu não percebo nada disto. Esta cidade, a cidade do Barreiro há muitos anos atrás era considerada uma cidade industrial por causa da química, por causa da metodologia pesada que era a panágio que a gente via lá do lado de Lisboa para aqui. O que é que acontece? Entretanto, apareceu o programa Apólise e parabéns da cidade e parabéns da população e a cidade foi toda reconvertida, a frente de Ribeirinha foi toda requalificada e pá, aí está um espetáculo, mas um espetáculo mesmo. Nisto tudo, quem ganhou, ganhou a população, ganhou o ambiente o Rio Coina e o, não sei qual é que é o nome daqui da Ribeira, sim, é o Rio Coina, mas há outro aqui ao lado também, que dava aqui as coisas, antigamente aqui a gente apanhava, antes de haver a ligação ferroviária na Ponte Sobretéjo, apanhávamos aqui o comboio para ir para para o Garve, aqui estão os moinhos de maré, os moinhos de maré, porra que eu estou todos, está estúpido ou o quê? Os moinhos de vento do Barreiro, é uma terra com raízes profundas comunistas, claro, não sei se a Câmara ainda é comunista se não, mas é uma cidade voltada muito para a vertente política de esquerda, mas isso não é motivo para vídeo, que o motivo do vídeo é o canal, um bocadinho da história da cidade, do pouco que eu sei, não é? E mostrar a caixinha do rapaz. Antigamente, para quem se lembra, aqueles que são pai da minha idade e são daqui da zona de Lisboa, havia sempre uma coisa que existia quando nós olhávamos da margem norte para a margem sul aqui para a zona do Barreiro. Lembra-se do que é que era, pessoal? aí para os mais entradotos, aquela cortina de fumo que existia, que não deixava a gente ver a cidade. Hoje em dia, essa cortina desapareceu, lá está, a tal requalificação que o programa Polis trouxe, muito bem conseguida, pá, deu um ar novo à própria cidade, a própria cidade está muito mais apelativa e só vos digo, vale a pena cá vir, agora estamos a 450 metros, já temos aqui a frente de Ribeirinha, não é? O pessoal ali ao Marisco, vocês mal conseguem ver, mas eles estão com água para a cintura, andam à amêjoa, o cheiro, é pá, é que continua a ser a mesma coisa, mas isto tem a ver com o Tejo, enfim, a paisagem é super espetacular, embora esteja muito nublado, temos ali Cristo Rei, ponto sobre o Tejo, e ali para trás a ponto Vasco da Gama. Vamos entrar aqui no caminho ao lado do clube naval barreirense, como ele já disse e bem, era um clube com velhas glórias da canoagem, do remo e por aí fora. Hoje em dia, não, é um clube que tem mais uma vertente ligada para a vela, isso eu sei, isso eu sei que tem uma vertente. Olha, a caixinha está aqui, não está ali naquela palmeira. Está mais ligado para a vela, penso eu, porque os filhos de uma ex-colega minha de trabalho andam aqui na vela. Portanto, e para finalizar este vídeo que já vai longo, não deixem de visitar o... Visitar, subscrever, ah, aqui era uma cena qualquer da cortiça, porque isto aqui é uma zona pantanosa. Não deixem de visitar, subscrever e apoiar o canal Sarilho Rider. Vou ser, espero ser o primeiro a cá vir deixar os toques lantes. Portanto, Sarilho Rider, grande abraço para ti, este vídeo é-te dedicado em toda a plenitude, porque tu mereces, está puto? até o próximo vídeo, fiquem bem. Ah, já agora, já agora, já agora, já agora, não se esqueçam de subscrever o canal do Solo Rider, ativar as notificações, deixar like no vídeo e comentar. É para participar, ok? Isto é para continuar assim como tem estado até aqui. Grande abraço a todos, tchau. Pronto, e também não fazia sentido acabar o vídeo e não mostrar a caixinha, não é? que está aqui, que saquinho, vamos deixar conforme ela está, vamos tirar aqui dois tocolantes e deixar dois tocolantes dos nossos. Um, dois, e agora, toma lá três, um, dois, três, um é para a top case dos famosos, o outro é para a tua parede e o terceiro é para guardares como recordação, tá? Fica bem. Até o próximo vídeo.